Fala pessoal, beleza? Professor Murilo, estou aqui para a gente dar início no patch volume 4 de educação física do oitavo ano, a semana 1. E nessa semana 1 nós vamos estar falando um pouquinho sobre esportes, lazer e cultura, tá certo? Então nessa semana traz um breve texto introduzindo para nós sobre as práticas esportivas, culturais de lazer na nossa cidade, os ambientes onde isso era realizado. Também ressalta bastante sobre o distanciamento social, que devido a ele esses locais foram deixados de ser utilizados. Mas ele traz essa reflexão para que quando retornar à vida normal nós possamos utilizar de uma maneira melhor esses espaços para as práticas tão importantes de convivência e interação social da comunidade nossa. Tá certo? Então façam a leitura do texto para que a gente possa responder e resolver as atividades. Na atividade 1 vai estar girando em torno das atividades diante da pandemia e que você possa fazer na letra A um desenho mapeando os espaços comunitários frequentados e as atividades realizadas neles. Então você vai estar registrando em um desenho quais os espaços para práticas corporais na cidade, espaços comunitários. Então nós temos várias praças, vários parques aí e quadras também nos bairros. Então é esses espaços que vocês vão estar registrando num papel e estar respondendo sobre ele, como que funcionam as convivências comunitárias nesse espaço, se essa convivência é mediada por alguma prática corporal. Um exemplo, numa quadra esportiva o pessoal utiliza para jogar somente o futsal, o basquete, o vôlei, ou o pessoal utiliza também para outras práticas corporais de cultura, como por exemplo danças, capoeira, atividades rítmicas. Então na atividade 1 vocês vão estar respondendo esses questionamentos sobre os espaços de convivência comunitária aí na nossa comunidade, em torno de onde vocês vivem aí, tá certo? Na 2, vocês vão considerar um espaço desse que vocês identificaram na questão anterior, através do desenho, e a partir dele vocês vão estar registrando qual que é a prática corporal realizada ali naquele espaço, que é utilizada a regras, que utiliza regras institucionalizadas, né? Exemplo como os esportes, né? E também, se é destinado para outras práticas corporais, como eu disse para vocês lá, práticas corporais de cultura, como danças, capoeira e atividades rítmicas, que são praticadas, né? E vocês vão estar respondendo 4 questõezinhas sobre esse espaço específico que você optou, tá certo? E uma questão importante aqui é que ele faz um questionamento se dentro desse espaço que você frequenta, você utiliza ele apenas como telespectador, como participante, ou como promotor mediador de uma atividade, né? Ou se você simplesmente gostaria de trocar de posição, né? Às vezes você só assiste ali, só acompanha como telespectador, mas você queria praticar as atividades, né? Ou você apenas media, chama o pessoal para poder participar lá, e às vezes você não participa, só coordena, só, desculpa, só media tais atividades ali e convive e acompanha elas como telespectador, tá certo? Na 3, agora é a sua vez. Você vai escolher uma prática corporal que você goste, né? E vai estruturar um plano de ação. O que é isso? Você vai estar elaborando um espaço adequado para realizar a atividade que você queira fazer, né? Se possível, você já seleciona esse espaço que tem na cidade, coloca o endereço, você pode convidar os seus colegas, né? Ou simplesmente relatar o nome dos seus colegas, que possam estar usando, ajudando vocês a realizar essa prática corporal naquele espaço, está também utilizando a ajuda dos seus colegas para implementar, né? Essas atividades ali naquele espaço. Vocês vão estar registrando também quais os benefícios promovidos por essa prática corporal e também estratégia de divulgação, né? E de participação de todos os integrantes da comunidade. Então vocês vão estar lendo a atividade 3 e vão estar desenhando esse planinho de ação aí, essa estratégia para poder estar desenvolvendo uma prática corporal nesse espaço que você escolheu aí. Tá certo? E na 4, para estar finalizando, né? Você vai estar avaliando o seu plano cuidadosamente, né? E vai responder mais algumas perguntas, né? As etapas estruturadas, as regras e critérios fazem com que as práticas corporais sejam inclusivas ou seletivas. Justifique, né? Então, se todos vão participar ou se é só alguns integrantes da sua comunidade que tem característica para poder praticar essa prática corporal. B. Reflita e registre seus pensamentos mediante a resposta da seguinte questão. O que é preciso para promover práticas corporais em espaços comunitários de forma que todos os que desejarem possam participar? Então, justamente, essa é uma questão muito importante. A gente tem que pensar como inserir todos, né? Que queiram participar em uma prática corporal no espaço comunitário. Como conseguir fazer com que um número maior de pessoas que queiram possam participar das atividades, né? E na série propõe para que você guarde esse plano aí para que depois a gente possa discutir junto com os demais alunos e colegas quando a gente retornar as atividades práticas. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Então, todos vocês façam as atividades, né? Registrem aí no patch de vocês. Não esqueça que a gente está aí vendo o professor para poder estar comprovando a carga horária. Tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. É só entrar em contato para que a gente possa estar sanando as dúvidas para que vocês consigam realizar tranquilamente a atividade da semana. Tá jóia? Forte abraço. Até a próxima. Fiquem na paz. Se cuidem, pessoal. Até mais.